Além de ser o maior importador de aviões do Brasil, com 303 aeronaves entrando por aqui só no ano passado, o Espírito Santo tem uma fábrica de aviões em Jaguaré, a 30 quilômetros de Linhares. Ela foi inaugurada em 2022 e funciona nesse galpão de 112 mil metros quadrados. Produz o que a gente pode chamar de aeronave de entrada. Tem de dois e de quatro lugares. Todos os materiais utilizados aqui são aeronáuticos. Ou seja, é do mesmo nível de um avião. Mesmo nível. E o mesmo processo de montagem é idêntico, contudo guardado as devidas proporções. O de quatro lugares está a 310 mil dólares. E o de dois lugares... Mais ou menos 1 milhão e 500 mil reais. E o de dois lugares, 790 mil dólares. Para vocês terem ideia, o Cirrus SR-22, que é uma aeronave que talvez competiria com essa de quatro lugares, está saindo aí nova na faixa de quase 1 milhão de dólares. Então, é um avião substancialmente mais custo-benefício do que o seu competidor. Sem dúvida. A empresa Capixaba é uma montadora da Sling, fabricante de peças e aeronaves da África do Sul. A empresa já produziu mais de 1.200 aviões como esses aí, que são os leves esportivos. E as primeiras unidades Capixaba estão saindo do forno agora. Quem é o comprador desse tipo de aeronave? É utilizado para passeio, é para o empresário, para fazer umas pernas curtas. Ele pode pegar um avião daqui de Linhares, sair do aeroporto de Linhares, que por sinal está ótimo, e pousar lá em Petrópolis, pousar em algum lugar direto já, ou em Trancoso, para pegar uma praia com a família. Conforto, agilidade. Direto, conforto, agilidade, pagando próximo ao preço de um carro de luxo. Exatamente. Depois de conhecer a produção, amanhã eu te levo para voar junto comigo no avião Capixaba. A gente se vê nesse mesmo horário. Um abraço.